Olá pessoal, eu sou o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 16 de março de 2020. Este vídeo é uma continuação do assunto criptografia e certificação digital. Ainda não estamos em criptografia, estamos analisando os modos de codificação para armazenar os dados e neste vídeo eu vou passar mais alguns exemplos com o base64. Codificação base64, aqui eu tenho, vou enviar 3 caracteres em ASCII sem o newline para ver como eles ficam em binário. Aqui eu tenho a informação deles em binário, ok, eu vou pegar a cada 6 bits que é necessário para converter em base64. Aqui os próximos 6 bits, mais 6 bits, e os últimos 6 bits. Aqui eu tenho o ABC, notem que eu tinha 3 caracteres em ASCII, agora eu vou ter 4 caracteres, representando esses 4 caracteres aqui, 4 palavras de 6 bits, em base64. Para isso eu vou buscar o documento RFC4648. No site RFC Editor. 4648. Está aqui o documento, vou procurar o alfabeto, base64 já está aqui logo no início, se encontrei. Vou maximizar um pouco mais para melhor visualização. Acho que eu perdi ele aqui. Achei. Convertendo de binário para decimal, aqui 1, 2, 4, 8, 16, então esse aqui é o 16 decimal, esse aqui 1, 2, o 4, então tenho 4, o 8 não, 16, 16 mais 4, tenho 20 decimal. Aqui eu tenho 1, 2, 4, 8, então tenho o 1 e o 8, tenho 9 em decimal, e aqui eu tenho 1 e o 2, que é 3 em decimal. Então, convertendo para base64, eu tenho 16, que é a letra Q, tenho 20, que é a letra U, e tenho 9, que é a letra J. Tenho o D, que é o número 3. Isso quer dizer que em ASCII, para base64, eu tenho aqui ABC, que é o que é o J. D, dá um carácter a mais. Vamos conferir aqui, é só fazer o mesmo comando, eco, menos N, ABC, pipe, vou passar base64, menos D, menos, perdão, base64, que é codificar, Q, U, J, D, beleza, está certo. Olha só se eu adicionar mais uma letra, mais um carácter ASCII, vou colocar o ABCD aqui. Dá um Enter, olha só, eu tenho aqui a continuação, mais 6 bits, vou pegar aqui mais 6 bits, colocar na sequência aqui, 6 bits, e aqui eu tenho mais 2 bits, que é o 0, 0. Aqui eu tenho o número decimal, 1 mais 16, vai dar 17. Aqui eu tenho 0, 0, e aqui eu não sei o que colocar, então eu vou colocar o preenchimento. O preenchimento a cada 2 zeros, eu uso a representação do igual. Então, eu tenho o 0, 0, que era o que sobrou aqui da letra D, no binário da letra D. Então, eu tenho o número 0. Utilizando a tabela base64, está aqui, 17 é a letra R, o 0 é a letra A. Então, neste caso, ABCD equivale a Q, U, J, D, R, A, igual, igual. Vamos conferir, ficou bem maior aqui a informação, por um carácter a mais, né? Então, ECO, menos N, ABCD, base64, olha só, Q, U, J, D, R, A. É possível fazer também o processo inverso, só fazer assim, ó, ECO, menos N, copiar aqui o Q, U, J, D, pipe, base64, menos D, o menos D é para decodificar. Ali o ABC, e ECO, menos N, aqui o J, D, R, A, igual, igual, pipe, base64, menos D de novo, e aqui eu tenho o ABCD, ok? Então, aqui a gente fez um exemplo. Outro exemplo agora com arquivos. Foi utilizando o ECO, agora nós vamos usar o arquivo. Aqui a IV, nós vamos deixar espionando a conversa de Alice e Bob, e Alice vai mandar uma mensagem para o Bob. Então, nano-mensagem.txt, vou fazer uma mensagem aqui para o Bob. Oi, Bob, esta mensagem está codificada e compactada, mas não está cifrada, isso aqui é importante. Atenciosamente, Alice preencheu ali, ok. Então, o que a Alice vai fazer? Ela vai dificultar ao máximo para a IV conseguir verificar essa informação, quebrar a confidencialidade. Então, aqui, mensagem.txt, ela pode compactar também. CVZF para compactar. Mensagem.tar.gz, mensagem.txt. Então, aqui eu tenho a mensagem de 82 bytes, não compactou nada, acabou precisando do algoritmo de compressão, acabou ficando maior o arquivo, tudo bem. É só uma ilustração mesmo. E vou converter esse arquivo para base 64. Então, base 64, mensagem.tar.gz, para mensagem.b64. b64. Estão aqui os três arquivos, b64.252 bytes, vou enviar, né, fazer com que Alice envie essa mensagem para o Bob. Então, o Bob vai receber a mensagem, Alice vai enviar mensagem b64. ótimo. Olha só, será que a Eve não consegue decodificar essa informação? Vamos lá, como que seria do lado da Eve, tentando verificar o que é essa informação ofuscada? Está aqui, informação ofuscada. vamos salvar isso aqui na pasta estudante como desconheço.txt. Está aqui o arquivo desconheço.txt, vou abrir um terminalzinho para trabalhar aqui junto. Uma vez que eu tenho aqui o terminal, eu já posso decodificar este arquivo. O arquivo desconheço.txt, então é base 64, menos d, desconheço.txt. É importante jogar isso aqui para dentro de outro arquivo, então eu coloco um sinal de maior aqui, desconheço.bin. Beleza, o arquivo desconheço.bin ainda não se sabe o que é. Pode-se utilizar esse comandinho aqui, file do Linux, ele vai tentar identificar para nós que tipo de arquivo que está armazenado, que está sendo trabalhado. Então, eu coloco aqui, file desconheço.bin, ele vai dar uma pista, olha, ele vai dar uma pista aqui, é um arquivo comprimido. Então, vamos renomear este arquivo .bin para desconheço.txt.gz. Está aqui, aqui dá até para clicar agora e abrir, descompactou, e mostrou a mensagem, olha só aqui, está aí, ele conseguiu pegar a mensagem que foi enviada da Alice para o BOP. Muito bem, este é um exemplo de transmissão de arquivos, notem que base 64, não é criptografia, é uma codificação, pode até ofuscar as informações, mas não protegê-las totalmente. Então, o base 64 é útil para jogar caracteres imprimíveis, mas não consegue proteger, não consegue colocar confidencialidade nos dados. Outra utilidade do base 64 seria, por exemplo, digamos, um ambiente em que você não tem acesso à rede, não tem pendrive, disquete é boa, não tem pendrive, não tem como você transferir para um HD externo, você poderia pegar um arquivo binário, converter ele para base 64, escrever manualmente, cada um dos caracteres, ou imprimir, se uma impressora estiver disponível, imprimir esse base 64, assim, você consegue levar esse arquivo binário, e reescrever em outro computador, assim, você consegue reverter essa informação. Arquivos muito grandes aí, seriam um pouco onerosos, mas às vezes, muitas vezes, um arquivo binário, ele pode ter uma chave criptográfica, que você pode carregar, através de papel mesmo, de uma rede para outra. Aqui, agora, vou fazer mais um exemplo, um exemplo mais rápido agora, vou utilizar a ferramenta Wireshark, que é um analisador de protocolo de rede, e vou mandar uma figura, por base 64, essa figura vai ser enviada da Alice para o Bob, vamos ver como que, nós vamos fazer aqui na pasta diversos, tem alguns arquivos para teste, eu vou pegar aqui a figura.png, vamos codificar essa figura.png, para figura.b64, e o Bob vai receber essa figura, então vai lá, enviar figura.b64, o Wireshark é um analisador de protocolos, ele está capturando essa informação, que está trafegando na rede, o Wireshark tem uma função aqui, se você pegar um segmento TCP qualquer, e clicar com o direito, e colocar aqui, Follow TCP Stream, é possível você capturar toda a informação em base 64, se ela não estiver em base 64, coloque o formato RAW, você também consegue identificar uma figura, um arquivo compactado, então tem essas opções, vamos colocar em ASCII, salvar como no diretório do estudante, vamos colocar aqui, desconheço2.txt, aqui a Ivy usou outra ferramenta, ela está aqui com o desconheço2.txt, vamos abrir um terminalzinho, para ela poder identificar, o que que a Ivy, o que que a Alice enviou para o Bob, basta ela, decifrar o arquivo de novo, base 64-D, desconheço2.txt, é melhor jogar para um arquivo .bin, desconheço2.bin, está aqui o arquivo .bin, não sabe o que que é, usa o comandinho file, desconheço2.bin, ela vai descobrir que é um arquivo .png, renomei o arquivo desconheço2.bin, para desconheço2.png, como resultado temos aqui, uma bandeirinha do Brasil, era essa informação que a Alice enviou para o Bob, muito bem, bom, basicamente é isso, o último exemplo que eu vou fazer aqui, vou pegar aqui o meu webmail, para encerrar esta parte de base 64, vou acessar o meu webmail da UTF-PR, vou abrir meu e-mail aqui, vou mostrar para vocês um exemplo que eu deixei pronto aqui, de um e-mail que eu enviei, uma demonstração, neste e-mail eu posso abrir o código-fonte, exibindo o código-fonte do e-mail, olha só, do tipo MIME, eu consigo capturar o conteúdo de um arquivo, aqui, olha só, este arquivo, posso salvar no arquivo texto, salvar como, fazer o mesmo procedimento que a Eve fez, decodificar, agora vem um arquivo assustador aqui, se não prejudicou o meu terminal, foi o que aconteceu, vou ter que abrir outro terminal, e agora vou mandar para outro arquivo, .bin, que tipo de arquivo que é, é um Microsoft Word, então, desconheço 3.bin, para desconheço 3.doc, e se eu abrir o LibreOffice aqui, eu consigo verificar qual é o conteúdo deste arquivo, olha só, LibreOffice, documento de exemplo, BES64. Pessoal, o vídeo era isso, obrigado pela atenção de vocês, até a próxima. Tchau.